Música A Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, juntamente com a Guarda, colocaram os gradins em alguns pontos que nós entendemos que seja prioritário. A Praça das Bandeiras, a Fonte do Sapo, a Praça João Otávio, lá no Emissário. Música A função da Guarda aqui é inibir que as pessoas adentrem a faixa lenosa. Até porque o decreto que foi publicado pelo seu prefeito, ele proíbe o acesso das pessoas, nesse momento, à faixa lenosa. O que está liberado é somente o bolsadão. E pra que ele está liberado? Para as pessoas caminharem e correrem. Para fazer lazer, não está liberado. E o que é lazer, nesse momento? As pessoas sentarem no banco, ficarem conversando. As pessoas sentarem com cadeira de praia, ficarem conversando. Significa aglomerações. Aglomerações, nesse momento, está proibido. Essa restrição vai até o final do decreto municipal. Música